O diabetes atualmente afeta 9,6% dos beneficiários dos planos de saúde, ou seja, em torno de 5 milhões de pessoas. Os dados apurados pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar mostram que essa doença vem avançando dentro do público atendido pelas operadoras. Esse trabalho indica que ao longo dos últimos 15 anos houve um aumento de 3,6% na proporção de pessoas com a doença, que são cobertas pelos planos de saúde. Esse cenário, gente, coloca um desafio para esse setor que precisa dar conta de consultas, exames e insumos para pacientes com esse diagnóstico. Para aprofundar nesse tema, convidamos um representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar que conversa, a partir de agora, com os nossos oftalmologistas, já costumeiros aqui, doutora Vilma e doutor Mário Goldmann. Doutores, com a palavra, vocês. Olá, Regina. Vamos dar sequência, então, a essa atividade. Eu e o Mauro vamos entrevistar, então, agora com muito prazer e satisfação que a gente vai receber, então, a doutora Ana Paula Silva Cavalcante. Ela é gerente de Estímulo à Inovação e Avaliação da Qualidade Setorial da Diretoria de Desenvolvimento Setorial da INS. Doutora Ana Paula, por favor. Muito obrigada por estar aqui conosco e eu vou pedir que você explique para o nosso público inicialmente qual é a responsabilidade dessa agência de saúde. Qual é a responsabilidade da INS? Bom dia a todos e a todas. É com prazer que eu estou aqui nesse debate. Queria agradecer o convite em nome da INS. E queria explicar um pouquinho para o público, talvez não conheçam. A INS é uma agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde. A INS, ela tem como missão regular as operadoras de planos de saúde. Então, aquelas operadoras que vendem os planos de saúde, elas têm uma série de regras e essas regras são estabelecidas e fiscalizadas pela INS, que já tem 23 anos. É uma agência nova, mas já tem aí uma trajetória. De forma simplificada, a regulação é um conjunto de medidas e ações do governo que envolve normas, controle, fiscalização de segmentos do mercado. No nosso caso, o mercado de saúde suplementar. Explorado por empresas para segurar sempre o interesse público naquele setor. Então, a INS promove a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando essas operadoras, incluindo aí essa regulação nas suas relações com os prestadores de serviços, hospitais, clínicas, laboratórios, com os consumidores beneficiários desses planos de saúde e tudo isso de modo a contribuir para o desenvolvimento do país. As ações regulatórias podem ter um caráter impositivo, uma regra ou uma norma e pode ter também um caráter indutor, incluindo ações voltadas para o desenvolvimento de programas, com interface com prestadores de serviços ou suas representações, como é o nosso caso aqui, coordenar e participar de cooperações e ações interinstitucionais com o Ministério da Saúde, e outros órgãos, propor modelos assistenciais que sejam mais efetivos para a população e estimular a induzir ações, como de promoção da saúde, prevenção de doenças, a adoção do modelo de atenção baseado na atenção primária, são essas, dentre as muitas ações que a INS desenvolve do ponto de vista da indução da qualidade da assistência. Bom dia, doutora Ana Paula, muito obrigado pela participação e queria pegar o gancho na sua resposta. A gente sabe que a prevenção das doenças crônicas é importante e pode reduzir o risco de complicações e desfechos negativos. A gente está mais acostumado a ver a INS como regulando, discutindo questão de tratamento, enfim, depois que o diagnóstico necessita de um tratamento. Mas como você pontuou, a INS pode atuar estimulando a prevenção do diagnóstico precoce e queria saber se você poderia desenvolver um pouco mais como isso é realizado. Bem, a diabetes, como outras doenças, como a hipertensão, é uma doença crônica, não transmissível, predispõe a uma série de problemas, né? É uma doença sistêmica, como já foi falado aqui, em relação à visão, à parte ocular, a gente tem aí uma série de possíveis complicações, como a retinopatia diabética, catarata, glaucoma, etc. A gente tem uma população brasileira com quase 8% de indivíduos com 18 anos ou mais com diabetes, ou seja, 13 brasileiros a cada... um brasileiro para cada 13 é muita gente, né? E na saúde suplementar, esse contingente é ainda maior, atinge principalmente mulheres, está associada com tabagismo, com hipertensão, com outras doenças, com sobrepeso, com obesidade, com estresse. Então, é uma doença que atinge homens e mulheres, um pouco mais mulheres, atinge a sociedade que hoje está mais envelhecida, que tem uma alimentação baseada em ultraprocessados, que está mais obesa. Então, é uma doença que requer ações mais sistêmicas. Obviamente, o rol está lá com os procedimentos, mas a gente precisa atuar de uma maneira, como se diz, se disse aqui, é uma doença silenciosa, o diabetes tipo 2, então temos que atuar nos seus predisponentes, nos seus riscos. E aí, a gente vê que além do rol, a gente tem programas que são induzidos pela ANS, como os programas de promoção da saúde e prevenção de doenças, que já temos aí mais de 10 anos induzindo as operadoras, pontuando elas de forma diferenciada, dando incentivos para que elas atuem lá nos riscos, na obesidade, no sedentarismo e em tantos outros fatores de riscos para a diabetes e outras doenças. E temos também tentado mudar o modelo, que aí é uma coisa um pouco mais difícil, porque é estruturante. O modelo de atenção atualmente é centrado nos especialistas e na busca da urgência e emergência. Então, a gente tem induzido muito a uma reorganização do setor a partir dos cuidados primários em saúde. Porque o que é que o importaria, por exemplo, para o diabetes? Seria o registro da circunferência abdominal uma vez ao ano, a pesquisa de microalbum e minúria, avaliação da retinopatia, a solicitação de creatinina, APA, a pressão arterial sendo ferida, avaliação do IMC, ver os pés, solicitar a hemoglobina glicada pelo menos duas vezes ao ano, abordar a questão do uso do tabaco, abordar hábitos de vida, alimentação saudável, exercícios físicos. E quem é melhor preparado para fazer isso? É o médico generalista, o médico de família e comunidade, é o médico de referência desse paciente que vê o todo. E, para isso, a INS tem uma certificação em atenção primária. Então, a INS tem induzido tanto as operadoras a implantarem modelos e ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, como a mudar a forma como é estruturada essa rede, passando a ser uma rede baseada nos cuidados primários em saúde, dando importância à coordenação do cuidado, ao acompanhamento de sinais e sintomas silenciosos, à resistência à insulina. O diagnóstico, muitas vezes, é feito tardiamente, quando a pessoa já está com os níveis glicêmicos muito altos, e tratar aí os fatores de risco, como o aumento da obesidade, tendo em vista o nosso contexto de envelhecimento populacional, mudança de hábitos de vida, que precisam ser abordados muito antes de que a gente tenha lá a retinopatia diabética instalada. Muito obrigada por sua resposta, Ana Paula. E aqui, esse programa, ele é aberto para a população em geral. Então, você abordou muito bem as ações da INS relacionadas aos planos de saúde. E você falou uma palavrinha-chave ali no começo, que é o tal do rol de procedimentos. E falando aqui para a nossa população, muitas pessoas, os usuários dos planos de saúde, acreditam que ter um plano de saúde significa ter acesso a todo e qualquer tipo de exame ou cirurgia a qualquer tempo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, se esse pensamento está correto. Bem, os planos de saúde, eles são normatizados por leis e por normas infralegais. Então, as pessoas devem conhecer os seus direitos e os limites que a lei e as normas impõem. Porque, no caso da operadora de plano de saúde, é um contrato. Então, ele é regido pelas leis, pelas normas e pelo contrato. E aí, você tem diversas segmentações e segmentos de operadoras. Então, você tem operadoras que são exclusivamente odontológicas. Você faz um contrato com essa operadora exclusivamente odontológica, você só vai ter acesso a procedimentos odontológicos. Se você escolhe uma operadora do segmento médico hospitalar, mas faz um contrato apenas da segmentação ambulatorial, você não vai ter direito à internação. Ademais, você tem que ficar atento à rede contratada. Qual é a sua rede contratada? Se naquele contrato existe alguma micro-regulação estabelecida ali, tanto assistencial como econômica financeira. Por exemplo, se existe co-participação. Se você for fazer um determinado procedimento, você tem que pagar uma parte desse procedimento. Isso se chama co-participação. Isso está no contrato. Outro ponto, se existe referenciamento de rede no contrato. Se o contrato explica que você tem que buscar necessariamente uma rede específica como porta de entrada. Tudo isso tem que estar no contrato, muito especificado para que tenha valor. E para isso, é importante que a pessoa leia o contrato e tire suas dúvidas em relação à legislação maior. E as coberturas mínimas obrigatórias. A pessoa tem que saber que existe um rol de procedimentos e eventos em saúde que lista as coberturas que são obrigadas a serem cobertas pelos planos de saúde e quais são as exclusões legais. Eu vou só dar um exemplo. Procedimentos estéticos não estão cobertos. Então, é importante esse letramento, esse conhecimento. A ANS tem guia de plano, tem guia de contratação. Eu sugiro que todos busquem o portal da ANS. E lá tem uma área só para o contratante empresa e uma área só para o consumidor. Eu sugiro que antes de contratar, as pessoas busquem se informar. Ana Paula, a gente vê feliz que o conhecimento médico-científico tem crescido, tem evoluído de uma forma rápida, trazendo benefício para os pacientes, para toda a comunidade. Mas, voltando então ao rol de procedimentos como você colocou, que são a lista de procedimentos que são de cobertura obrigatória. A gente vê esses avanços médicos-científicos, mas, como você colocou, eles têm que ser incluídos no rol para que se tornem obrigatórios. E eu gostaria de perguntar se você poderia explicar, então, o que é levado em consideração para que esse procedimento entre no rol e vire de cobertura obrigatória. Então, atualmente, essa tecnologia, ela deve ser submetida a um processo de avaliação, mas isso pode ser feito atualmente por qualquer pessoa. É um processo contínuo, ou seja, o formulário está disponível na ANS e a qualquer tempo, qualquer pessoa pode entrar, preencher o formulário e submeter a um determinado procedimento, uma determinada tecnologia, a avaliação. Essa demanda também pode ser interna da própria ANS ou do Ministério da Saúde. Então, por exemplo, uma associação, uma sociedade médica, ou um médico ou um outro profissional de saúde, ou até um indivíduo, um consumidor, pode entrar. Mas aí você tem um rito que é estabelecido numa resolução normativa, a resolução normativa 555 de 2022, que estabelece o rito processual para a atualização do rol. E aí eu já vou levantar alguns pontos, que essa tecnologia tem que ter registro na Anvisa, ela tem que estar incorporada no país pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esse procedimento, para ser incorporado ao rol, não pode ser considerado um procedimento experimental pelo CFM, por exemplo, ou pela Anvisa. Não entra no rol também, por determinação legal, procedimentos para fins estéticos, puramente estéticos. Então, um procedimento que, para uma pessoa, é estético e para outra é reparador, não é o procedimento em si, é a finalidade. Por exemplo, uma reconstrução mamária, uma prótese mamária, no caso de câncer de mama, numa mastectomia por câncer de mama, vai ser coberto. No caso de um procedimento estético, não vai ser coberto. É importante que quem demandar já coloque lá os estudos, porque a INES vai considerar a segurança daquele procedimento, baseado em estudos, a eficácia, a efetividade, no caso de um procedimento diagnóstico, a acurácia, a custo-efetividade, o custo em relação ao nível de efetividade, em relação a outros procedimentos que já existem, o impacto orçamentário e a capacidade instalada. A gente tem que ver também a rede disponível no país, que é quando entra no rol, tem que ser coberto do Oiapol, que é o SUI. Este procedimento sofre essa pré-avaliação e vai para o comitê Co-Saúde, que é um comitê consultivo composto por diferentes atores, sociedades médicas, CFM, ANS, Ministério da Saúde. É um comitê grande e que pode ter convidados a depender do tipo de tecnologia que está sendo discutida, vai haver uma pré-avaliação, essa pré-avaliação vai para a consulta pública, uma consulta que é disponibilizada no portal da INES, que pode receber sugestões, críticas de qualquer pessoa, em caso de decisão negativa, uma pré-decisão negativa, ainda pode passar por uma audiência pública. E a INES tem 180 dias, com a possibilidade de mais 90 dias para dar um parecer. Se for um antineoplásico... A gente já participou algumas vezes, é um processo muito interessante. Queria superparabenizar o trabalho da agência reguladora. Deixa eu confirmar, fechar aqui, atualmente, se esse procedimento for... Qualquer procedimento for aprovado na Conitec, que é a comissão do Ministério da Saúde, aí a INES tem 60 dias para incorporar também, desde que não seja uma exclusão legal. Então, é um processo bastante transparente e bastante técnico. Exatamente. Bom, Ana Paula, nós agradecemos muito a sua participação conosco. São informações extremamente ricas que nós estamos deixando aqui hoje para as pessoas, não é, Mauro? A gente está trazendo... Vocês se disponibilizarem a vir conversar com as pessoas e darem orientações, e como você falou, o site da INES serve não só para os planos de saúde, para informações técnicas, mas também para a população tirar dúvidas. Então, gostaria só que você deixasse a sua mensagem final para nós. Então, nós nos pautamos pela base técnico-científica, pela transparência e pelo interesse público. Então, hoje em dia, você pode buscar qualquer informação sobre o rol de procedimentos ou sobre os programas no portal da INES. Quase tudo é transmitido pelo YouTube, então, as decisões da diretoria colegiada, quando decidem sobre uma determinada tecnologia, está lá no portal a reunião com o voto de cada diretor. E nós estamos sempre abertos às instituições, à área dos profissionais de saúde, à área médica. E eu agradeço imensamente a minha participação aqui, dizer que é super importante esses 24 horas sobre diabetes, porque é uma doença realmente muito relevante. Eu parabenizo aí essa iniciativa e nos colocamos à disposição para participar de outras iniciativas semelhantes. Obrigada.